E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Tudo que é na história agora eu comecei a me questionar. Como por exemplo, os 300 de Esparta. Cara, não tinha um bunda mole, tá ligado? Só os caras brabos mesmo, entende? Pô, na minha rua, bicho. Eu fico, só que eu fico pensando se eu e meu amigo Tigas, meu amigo Tigas é um amigo meu que ele tem essa parte da frente da boca, um pouco pra frente. Eu falei dele do meu show Só Agradece, eu queria voltar com ele no show do ano que vem. Que ele tem uma boquinha assim que ele fala, e aí rapaziada, firmeza, tranquilo. E aí eu fico imaginando aí meu amigo Tigas, tipo, sendo convocado pelo Leônidas de Esparta, falando, atenção, 300! A gente, aul! Temos uma guerra pela frente! Aul! Eu, Tigas, Thiago Ventura e mais 297! E eu ia falar, salveu! Ô, Leônidas! Coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é conta quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300, né, velho? Aí a gente, a pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Que a gente já vai, a gente já vai, né? É, Leônidas, aí o Tigas tá na dúvida aqui porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí, e a Smart Fit fechou, né, viado? Então a gente, a gente nem treinando tá, eu queria saber aí, como é, conta quantos, hein? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se está perto ou não. Falou, ok, então, se é 300, porra. Numa dessas a gente já tá indo forte, né? É 300 contra o quê? É uns 150? Ele fala, um pouco mais. Fala 300, fala 300. Big, fala 300 quando é guerra, a guerra geralmente é... É 300 contra 300. Fale, Leônidas, tem uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. Um pouco mais, Leônidas? 600. 600, 600. Que é dois pra cada, né? Dá-lhe aqui, dá-lhe aqui, vamos pra casa de Netflix relaxado. Um pouco mais. Um pouco mais o quê, Leônidas? Você tá falando? Uns 1.200? Que aí já é quatro, não sei nem se dá. Entendeu? Porque... É, eu também... Eu também não sei se dá pra mim, não, Leônidas. Que se eu ando com ele... E pra ele não dá, já sobrou o deles pra mim, né? É, Leônidas, não dá não, velho. Tem que ver aí quanto que é. Não tem nenhuma média não pra dividir por dois, pra dividir por três. Vou chutar alto, hein, Leônidas. É quanto o quê? Uns 3 mil? Porra, Leônidas, que aí já é 10 pra cada, aí fodeu, velho. Tá ligado? Aí tem que, porra, fazer... Girocóptero, tem que... 10 pra cada é foda. Guerreiros! Seremos 300 contra 30 mil persas! Ô, Leônidas! Ô, Leônidas, é quanto a quantos? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas! Ô, Leônidas, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não dá pra ir, não, velho. Acabei de noivar. Acho que dá, tá, já deu certo. Já deu certo, queria que vocês aproveitassem o show. Tchau, 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 tchau.